Os exclusivos que vocês não podem comprar. Temos aqui o Amar, o Alfa Romeo, o Audi e por aí fora. Não vos vou mostrar isto, Zez. Não vos vou mostrar isto, Zez Ocas. Porque vos tenho que mostrar a lista de carros que vocês vão escolher para o próximo campeonato. Comprar carros. Vou escolher a categoria Odd Hatch. E vou-vos dizer a lista para vocês que querem. Ei, como é que vai? Eu vou bem, amor. E tu? Como é que tu está?